Vamos curtir a noite de patroa Azara, o pai, beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azara, o pai, beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Porque se ele fica louca, louca, louca Acorda e chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca Meu Deus, louca, louca Cadê você? Ninguém viu, desapareceu O nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você e não te mereceu Difícil em ficar em cima desse muro Espera voltar sem que não dê futuro Quem ser esse cara de lado? Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e um batom Entra no caminho Aumenta o som E bota uma muda boa Vamos curtir a noite de patroa A zarau pode beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca E bota uma muda boa Vamos curtir a noite de patroa A zarau pode beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca Louca